Hoje acontecem aí as comemorações do Dia do Servidor Público Municipal, feriadão prolongado para os servidores públicos do município de Campina Grande. Você está vendo aí o pessoal todo aproveitando o sol no Sintab, tem música ao vivo, tem piscina, piscininha amor, e tem Gabriel Cirne conversando com os servidores. Vamos lá, vamos chamar novamente o Gabriel. Oi, Gabriel. Oi, Márcio, estamos de volta aqui na sede do Sintab para falar sobre essa programação no dia de hoje, antecipação do feriado do Servidor Público aqui em Campina Grande. Aqui ao meu lado está Maria Aíris, que é servidora pública há 14 anos, e eu queria saber de você como é que está a programação no dia de hoje. Você acabou de chegar agora, como é que está a expectativa para esse feriado antecipado? Eu acabei de chegar, como você viu, mas assim, as festividades aqui no Sintab são sempre muito boas e são bem prestigiadas pelo servidor. Talvez por ser uma segunda-feira e algumas pessoas tenham viajado, tenha menos gente, mas mesmo assim o clube está sempre aberto para a gente, né? E essa é uma programação específica no dia de hoje, mas o Sintab tem o costume de realizar esse tipo de confraternização com os seus associados. Isso, hoje é alusivo ao dia do servidor, que foi antecipado, mas inclusive, como foi antecipado só no finalzinho da semana passada, aí não está sendo a festa oficial. Está aberto, está tendo a confraternização, mas nós vamos ter nossa festa que vai ser anunciada provavelmente no dia 28. Aí vai ser anunciado quando vai ser a festa realmente. E como é que fica o sentimento do servidor por ter um momento como esse, especial? É a primeira vez que você está vindo ou não? Já vinha nos anos anteriores? Não, desde que eu me associei eu nunca perco a festa do servidor. A gente se sente valorizado, né? Já que a gente faz nossa parte, então assim, o Sintab está cumprindo o papel deles e a gente agradece. Muito obrigado, viu, Maria, pela sua participação e a gente deseja um ótimo feriado para você. Obrigada. Márcio, volto com você aí no estúdio. Obrigada.